Pastor Júnior Trovão Terceira verdade acerca de Lázaro Primeiro era crente Segundo morreu sem ser curado Terceiro morreu pobre Porque a gente prega que Jesus vai prosperar a todos Por que se o irmão se enxergar na igreja de terninho simples A gente diz que Deus não está com ele Por que se a gente entrar na casa de um irmão e dizer que a casa dele é de reboco Não tem nem reboco E esse irmão deve estar em falta com Deus Porque no conceito da igreja hoje em muitos lugares Homem de Deus é quem anda de carro importado É quem anda de terninho importado, rouba importada Tem uma bela casa, é evangelho de fariseu rapaz Eu não estou pregando contra a prosperidade Porque Jó foi rico Abraão foi rico e conviveram bem com a fé Eles de fato foram ricos Há uma diferença de riqueza e prosperidade Prosperidade quer dizer ausência de necessidade É tudo o que você tem Ser suficiente para pagar seu carro Botar seus filhos na escola Ter uma boa casa e não ter falta de nada Isso é ser próspero Só que nem todo mundo vai ter um carro Nem todo mundo vai poder dar cinco mil de dízimo E nem por isso vai deixar de ser homem de Deus Homem de Deus não se caracteriza pelo conteúdo do lado de fora Homem de Deus se caracteriza pelo aquilo que ele tem pelo lado de dentro Oh glória É a presença que faz a diferença É a graça que faz a diferença Profeito Por que a gente não rasga João Batista da Bíblia Que vivia nos desertos E nem por isso deixou de ser homem de Deus Então teríamos que tirar Elias Alimentado por viúva Alimentado por corvos Vivendo no deserto Tomando água Que não era potável Do ribeiro de Querítima Água suja E hoje chega aqui um Uns bobão Que ainda antigamente vivia aí ó Dormindo na rua Não tinha nenhuma casa direita pra morar E quando chega pra pregar que é o melhor hotel Esse aqui eu não durmo Eu não quero esse carro Tá na hora meu irmão De Jesus levantar homens e mulheres Cheias Pra pregar a palavra Tô tôm... 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 Tôm...